Música Bem vindos a mais chocada do press especial No programa de hoje vamos falar sobre o Superman A mensal dele, as edições 16 a 20 Que eu trouxe aqui, que vai trazer vários arcos do Benz Que ele vem trabalhando E eu não sei se eu consigo dizer que eu estou gostando Da fase do Brian Michael Benz aqui à frente do Superman Bem, ele começou logo que ele veio Ele veio com uma proposta bem bizarra De criar um vilão novo que teria destruído o Krypton A história se desenvolveu, o primeiro arco foi bem ruim Aí depois a história se desenvolveu nos mensais e eu gostei No último vídeo eu tinha comentado como eu estava mordido Como eu tinha mordido minha língua sobre a passagem do Benz E aí essas 5 edições seguintes Elas vieram com um gosto bastante amargo Sobre a participação desse autor São dois arcos principalmente Uma que vai se passar na revista mensal do Superman Na americana do Superman Que se mistura com a Supergirl E depois vai resultar numa nova minissérie Que vai ser uma nova mensal também Que é a Legião dos Super-Heroes E a outra que se passa em Action Comics Que tem ligação com o Evento Leviatã Que eu um dia vou falar aqui no canal Sobre o Evento Leviatã Mas não chegaram todas as revistas Aquela coisa, eu assinei pela Panini E eu estou esperando chegar tudo aqui Para eu comentar O Evento Leviatã são duas edições Mais aquelas seis edições do Superman e Batman Que talvez eu vou meio que ignorar Essas edições do Superman e Batman Porque quase não traz nada de novidade Para a saga mesmo Não sei porque que elas estão juntas Isso meio que eu só folhei Eu tenho que ler elas de verdade Nessa série do Superman A gente vai finalmente ver Quem foram os responsáveis Pela destruição de Krypton A gente descobre mais sobre o Jor-El E as suas ligações no passado Enquanto Krypton ainda existia E como ele está intimamente ligado Com a destruição do próprio planeta Aqui um pouco mais da arte A gente descobre que o Jor-El Ele fazia parte de uma cabala secreta Igual que tem dos heróis da Marvel Que ninguém sabe que existe Mas na verdade eles estão Mexendo as pauzinhos do mundo Para destruir todo mundo Tentando evitar que o mundo seja destruído Pensamento completamente errado Aqui o Jor-El fazia justamente isso Aqui é uma reunião com esses representantes De vários seres extraterrestres Eles acabam entrando numa briga E isso que vai resultar Na destruição do planeta Krypton No presente A briga de todo mundo A briga generalizada entre todos os mundos Poderia transformar em uma batalha galáctica Definitiva Com a destruição de várias sociedades Mas o Ben diz Acho que ele não queria isso Acho não, ele provavelmente não queria isso Ele foi escalonando a história do Superman Da família Sem pensar nas consequências Sem pensar no que poderia acontecer E chegou num ponto que ele perdeu o controle de tudo que estava fazendo E resolveu fazer um deus ex-máquina infantil Superficial E do pior, assim, que a gente pode encontrar na Era de Prata A Era de Prata sempre teve aquelas saídas bizarras E nada realistas Não que eu queira um realismo fantástico aqui Mas pelo menos uma coerência Na Era de Prata a gente tinha Elementos bizarros que aconteciam E elas eram histórias mais infantis O Bendis Com o final da sua história Ele acaba dando essa conclusão infantil Que não condiz nada com o desenvolvimento que estava acontecendo Até o momento No fim, o John tem uma ideia maravilhosa Antes que toda a galáxia lute entre si De criar uma ONU De criar uma organização das Nações Unidas Entre representantes de todas as pessoas De todos os alienígenas que existem no espaço E pronto Eles aceitaram e falaram Nossa, está aí essa ideia Eu nunca tinha pensado nisso antes Puta, que sensacional E acabou Acabou todo aquele problema Que estava acontecendo Intriga Traição O mundo ia acabar A qualquer momento Foi Foi resolvido numa simples Uma simples ideia mirabolante Todo mundo aceitou Como se não existissem conflitos internos Entre cada uma dessas pessoas E termina a história Com a legião dos super-heróis Aparecendo e falando Nossa, parabéns Esse é o grande dia de comemoração O dia da União O dia de De alguma coisa Que eu esqueci o nome Acho que é o dia da União mesmo Que é onde todas as raças alienígenas Elas entraram num acordo Que vai perdurar Pelo menos Pelos próximos mil anos E ainda tenta fazer Na edição seguinte Essa aqui é a 16 e a 7 Na edição seguinte A 18 Ou na revista de Superman Especificamente Na edição número 15 Tenta fazer umas piadinhas Como Putz Chegamos mais cedo do que deveríamos Que eles veem do futuro O que a gente vai fazer Tem umas consequências Dramáticas aqui Principalmente com O que vai acontecer com o pai Com o Jor-El Ou mesmo com o O Rogalzar Que é aquele Ser alienígena bizarro Uma versão do Apocalipse Só que sem os ossos Talvez Que vinha com o machadão Destruindo tudo Aqui ó O dia da Unidade Que vai ser chamando E aí o Jon Ele é convidado Para ir Para o futuro Passar umas férias Com a Legião dos Super-Heroes Bem Termina Esse arco Da casa El Meio Meio completamente estranho Acho que uma das coisas Mais divertidinhas Que vale a pena apontar É mais a questão da arte Aqui quando mostra os vários alienígenas A gente tem uma versão Do Alf Aquele seriado O seriado de um ET Que veio para o planeta Terra E vive com uma família Dos anos 90 Não sei quem vai conhecer E o ET do Steven Spielberg Ou pelo menos Algum da raça dele Só um Um easter eggzinho Divertido Para você ver Logo termina esse arco A gente tem um interlúdio O Jon Antes de ir para o futuro Definitivamente Ele vai encontrar Com o Damien Aí eles tem Um último dia De aventuras juntos O Jon vai pedir desculpa Porque No fim Ele acabou se afastando Passando muito tempo Longe do Damien Envelheceu E eles estão Com idades diferentes Mas ainda assim Eles continuam Super amigos Como o próprio O próprio nome diz A volta dos super filhos Por fim ele vai Ele vai para o futuro E vai Isso aí vai resultar Numa nova Numa nova Mensal Capitaneada Pelo próprio Baines Antes dessa nova Mensal Que vai vir Na próxima edição Da revista Do Superman Aqui do Nacional Teve O Baines Ele lançou A legião Dos super heróis Millennium Uma minissérie Em duas partes Que vai mostrar Na verdade Uma outra personagem Que é a Espinho É uma personagem Que já existe Desde o mundo Pré Flashpoint Mas ela foi muito pouco Trabalhada Acabou sendo retomada Faz pouco tempo Ela vai ter uma participação Nas histórias Da Action Comics E é basicamente Uma vigilante Com tendências homicidas E que Descobre-se Que ela vive eternamente Ou pelo menos Ela tem uma sobrevida Muito grande Porque ela vai passar Por diversos Momentos do tempo A gente tem O encontro dela Com o Terry McGuinness O Batman do futuro Com o Camandie Com o Omaki Ela vê o mundo Ser destruído E depois Ser recriado Tem até uma passagem Que ela está no museu Encontra com o Gladiador Dourado Antes dele vir Para o passado E virar o Gladiador Dourado Efetivamente Mas enfim É uma série Lá em duas partes Vai mostrar ela Envelhecendo Ela não envelhecendo Mas ela Vivendo esses mil anos Indo para o espaço Voltando para o espaço Conhecendo várias pessoas Até que ela termina Voltando para a Terra Uma Terra completamente Bizarra e diferente Do século 31 E vai conversar Com a Legião dos Super-Heróis Bem no momento Onde a Legião Está meio que tirando Uma foto Com o Super-Boy Ok Vamos ver o que vai Vim pela frente A outra A outra coisa Que vai acontecer Dentro da revista Do Superman A gente começa Meio que um prelúdio Para o próximo Para o próximo arco Começa com o Superman Fazendo resoluções Nessa Olo cósmica Ele é o representante Da Terra Mas ele volta Para a Terra Tem conversas Com a Lois Lane Que ele está afastado Que ele perdeu O pai dele Que ele perdeu O filho dele E aí ele resolve Fazer uma coisa Diferente Tem outros problemas Também com Os laboratórios Star Que estão Meio estranhos Nesse novo universo Que o Bentes Está desenvolvendo E aí ele resolve Revelar Uma coisa para a Terra E o arco Chama a verdade Isso aí começa Na próxima Na próxima edição Esse foi todo Um desenvolvimento Que no fim Vai resultar Numa série nova Que o Bentes Vai Vai Escrever Além da própria Revista do Superman A gente vai ter Essa Legião dos Super Heróis E a outra série É a Action Comics Que teoricamente Desenvolve A história Do Leviathan Mas na verdade Não desenvolve coisa nenhuma Você fica Durante a leitura Esperando que aconteça Alguma coisa Mas É uma misturança De elementos O Bentes parece que Jogou Várias ideias No liquidificador Derramou Nessas cinco edições De Action Comics Que vai Vai resumir Entre Action Comics 1012 E a Action Comics 1016 Mas no fim Não tem Não tem nada Não tem desenvolvimento Do evento Leviathan Isso aí deve acontecer lá Algumas coisas que acontecem No evento Leviathan Que até Sobra alguma coisa Nessas edições Mas que não dá Para entender O que que O que que está resvalando O que que não está resvalando Tem a participação especial Da Da Espinho Ela faz uma participação Até Até grande Como vigilante É onde Eu conheci Na verdade Eu fui conhecer Depois de ter lido Já a história Da Da Espinho Indo para o futuro Aqui uma Um trecho Da Da história E além de toda Essa zona Com A nuvem rubra Aparecendo Tendo mais poder Por causa do Lex Luthor A nova dona do planeta diário Também aparecendo Para o Perry E oferecendo mais dinheiro Para o planeta diário Funcionar Mas ao mesmo tempo Ela é chefe De uma organização Mega secreta Tipo os gangsters Do submundo De De metrópoles No meio disso tudo Ainda aparece Deixa eu ver Eu encontro Aqui nessa Na edição 19 O surgimento Da Naomi Que já tinha Na verdade Ela já tinha aparecido Antes Na série mensal Dela própria Mas aí Ela tem uma participação Especial Aqui nessas três edições Ajuda o Superman Encontra Com a Liga da Justiça Meio que quebra A narrativa Que estava acontecendo Com a nuvem rubra Para fazer uma participação Grande da personagem Mas que No fim Não leva a nada Puta que desânimo O Bendis O que deu para perceber Que o Bendis Está enganando Um monte de leitor Querendo Implantar Os seus personagens Suas séries novas Porque ele vai dominar A DC Ele está escrevendo Superman Está escrevendo Action Comics Agora Tem a Justiça Jovem Mas Ele vai escrever A Legião dos Super-Heroes Ele vai escrever A Naomi Todas essas séries Que vão aparecendo E aí ele vai Se Se firmando Nesse novo universo DC Pós Brian Michael Bentes Como ele fez na Marvel Ele teve uma passagem Super legal Na editora Lá na Casa das Ideias Trouxe vários personagens Que estão perdurando Como É o Miles Morales A Jessica Jones Mas naquele momento Parece que as coisas Vieram de forma natural De forma orgânica Foi ao longo De vários anos Que ele teve na editora Aqui ele já está Faz um ano Dois anos no máximo Não chega a estar dois anos Nessas histórias Do Superman Que ainda estão em Dois mil Dois mil e dezenove Dezembro de dois mil e dezenove Quer dizer Está terminando dois mil e dezenove E que Ele está Despejando tudo o que ele quer Porque ele não sabe realmente Se ele vai ficar Esses Vinte anos Na editora E Ele vai ter vinte anos Para trazer personagens Que depois vão Render royalties para ele Quando ele estiver velhinho Então ele está Trazendo tudo de uma vez só Não sei Eu gosto da Naomi Gostei da Cespinho A Legião dos Super-Heroes Como ele vai trabalhar Parece ser uma coisa mais infantil Mas ainda assim Ok Tudo bem As revistas podem ser Mais infantis Elas até precisam A gente precisa de um público Diferente A gente não pode pegar Um público só Tem que ser o mais amplo possível Mas O Ben está Simplesmente O que ele está demonstrando É que ele está vindo De altos e baixos Baixos Muito baixos Altos Nem tão altos assim Porque você não consegue Atingir um Um pico Interessante o suficiente Para ele marcar Essa Essa passagem dele No Superman Ele só está Trazendo elementos Vomitando elementos E que Não sei Por enquanto Na média Eu não estou gostando Do que ele está fazendo Ele só está Aproveitando O palco Para Falar Contar o máximo De piadas que ele puder Antes dele ser expulso Parece que é isso Que é a ideia Do Brian Michael Bentes É uma pena É um bom autor Ele tem boas ideias Ele constrói bons personagens Mas De forma tão atropelada assim Eu acho que Não vai se sustentar Então É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assinem o quadro do Facebook Me sigam no Instagram No arroba o texto gaudio E comenta aqui Se vocês gostam Ou não Do Bentes A frente do Superman Ou nesse universo DC Que ele está Colocando todos os bracinhos E tentáculos De fora Vamos ver o que ele Reserva Para o futuro Mas enfim Comenta aqui A gente conversa comentários Me siga no Instagram Já falei No arroba o presto gaudio Também tem O podcast Que eu estou fazendo Junto com o Rafael Lá do Multiverso 38 Lá a gente comenta Sobre vários Sobre vários assuntos São quinzenais Mas dá para estender Muito mais As discussões Vou deixar o link Aqui embaixo Na parte do descritivo Também tem o link Da Amazon Qualquer compra Pelo link Vai ajudar bastante O canal E as revistas do Superman Não tem Mas tem muita coisa lá E vai ajudar Ajuda muito mesmo A diversificar Essa Os vídeos E os quadrinhos Que eu posso trazer Para vocês Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos